O que é o pincel de base? O que é um pincel Kabuki? São esses mais densos, tá? Então eles fazem uma aplicação de base com maior cobertura. Eles dão um acabamento bonito na pele. Então você tem várias opções, vários formatos. Se você tem um rostinho menor, opte por pincéis menores. Se você tem um rosto maior, tipo o meu, você já pode usar pincéis maiores. O meu favorito de base é o A17 da Macrylan, que inclusive não está aqui porque eu esqueci em casa. Mas esse aqui da The Beauty Box, por exemplo, é um pincel que dá muito certo tanto pra quem tem um rosto pequeno quanto pra quem tem um rosto largo, grande, enfim. Outro que é maravilhoso é esse da Macrylan A06. E com ele você consegue trabalhar também em rostos bem pequenininhos e em rosto maior também. Mas aí já leva um tempinho a mais. Segundo item é o pincel de corretivo. Esse aqui você pode até dispensar porque você pode usar o da base pra aplicar, pra espalhar corretivo também. Mas se você quiser ter um kit bem completinho, é legal ter um de corretivo. Indico muito o A31 da Macrylan, que é um pincel kabuki, só que pequenininho. Então com ele você consegue aplicar o corretivo na região dos olhos, consegue fazer a parte de iluminação, consegue aplicar corretivo na pálpebra pra fazer sua base de sombras. E uma opção pra esse aqui são esses mais achatadinhos que são o língua de gato. Então você também pode optar por algum desses. É questão de gosto. Mas tendo um ou outro já está ótimo. Terceiro pincel é um pincel de pó. O pincel de pó pode ser assim, menor, mas ele sempre tem que ser gordinho, tá? Ou pode ser aqueles maiores. Eu acho que quanto maior, melhor. Mas eu também tô sem nenhum grandão aqui. Mas vou colocar as referências dos que eu mais gosto, tá? Mas lembre-se que tem que ser gordinho, porque aí você consegue selar o seu rosto com pó, sem deixar um rosto pesado, sem deixar um aspecto pó, assim, na sua cara. Então lembre-se que pra aplicar pó você sempre pressiona. Nunca esfrega, senão você vai tirar a base do lugar. Esse aqui é da Beliz, tá? Pincel de pó da Beliz. O quarto pincel é o pincel de blush. Eu, particularmente, gosto de aplicar blush com pincéis ovalados. Então, tá vendo que ele é meio pontudinho? Eu acho que ele encaixa perfeitamente na bochecha. Eu dou uma risadinha, ó, e já aplico o meu blush daqui pra lá, tá? Seguindo, temos o pincel de contorno. Então, eu gosto desses mais chanfradinhos, que são esses assim, né, nesse formato. Pra fazer o contorno do meu rosto. Por quê? Porque ele encaixa aqui nesse ossinho que eu preciso contornar. Então, eu já faço assim, já contorno aqui a testa. Dá até pra contornar o nariz. Quando eu for contornar o nariz, eu dou uma apertadinha nele, assim, ó. Faço assim. E aí eu dou aquela contornadinha pra dar aquela afinadinha no nariz. O último pincel de pele que você vai precisar é um pincel de iluminador. Esse aqui é um dos que eu mais amo pra aplicar iluminador. É da Ruby Rose F64. Porque com ele eu consigo depositar o iluminador facilmente aqui, ó. Então, aonde que eu vou depositar? Nessa região, aqui assim, acima da sobrancelha. Se eu quiser, eu passo assim, abaixo da sobrancelha também. Na pontinha do nariz. E aqui, no cupidinho da boca, tá? Pra quem tem o queixo pequenininho, pode aplicar um pouquinho aqui no queixo também. Eu, particularmente, não gosto de aplicar iluminador na testa. Porque eu acho que dá aspecto de oleoso. Então, eu aplico só nessas regiões aqui que eu falei pra vocês. Esse pincel é demais pra isso. Super macio, super barato e super bom. E o item que você não pode deixar de ter no seu kit. É uma esponja boa, tá? Não adianta comprar essas Fuleba e não, de 1,99. Que são super duras e que não vão dar acabamento na sua pele. Uma opção barata e boa é essa laranjinha aqui da Real Techniques. Que eu vou dizer pra vocês que às vezes eu gosto até mais dela do que a famosa Beauty Blender. Então, assim, ela é fenomenal. Eu sempre uso ela úmida. Aí ela fica mais macia e ela não absorve o produto. Então, não se esqueça de colocar debaixo da água. Fazer assim pra água entrar. Depois, espremer pra água sair. Pega um papel. Coloca em volta. Tira o excesso de água. Aí sim, sua esponja tá pronta pra ser usada. E com a esponja eu vou selar meu corretivo. Eu vou selar o pó. Depois de aplicar o corretivo, eu vou passar o pó pra selar. Eu vou espalhar a base. Eu vou... Depois que eu espalho a base com o pincel também, eu venho e dou o acabamento com a esponja. Gente, eu uso esponja pra tudo. O acabamento da pele fica outro. A sua pele fica outro. Fica tudo muito mais bonito. Esponja é tudo nessa vida. Não deixem de comprar. E essa da Real Techniques vende no Brasil. Na Sephora, se não me engano, custa 50 reais, 45 reais. É um investimento que vale a pena, tá? Agora vamos pros pincéis de olho. Pros olhos, você não precisa de muita coisa. Mas, tem alguns que assim, você tem que ter. Que são dois, pelo menos, de esfumar. Porque olho esfumado é tudo na vida. Um olho esfumado faz a maquiagem ser outra. Então, nunca deixem de esfumar suas sombras. Eu gosto de ter pelo menos dois. Um maiorzinho e um menor, tá? Eu acho que o maior você pode depositar a sombra no côncavo. Aprofundar o seu côncavo com uma sombra marronzinha. E com esse menor, você vai acrescentando as sombras escuras. E esfumando elas enquanto você acrescenta. Com essa menor, você também consegue marcar bem o côncavo. Você consegue fazer olhos mais, assim, precisos. Ou só aquele degradêzinho, deixando só a lateralzinha escura. Então, dois pincéis de esfumar. Outro pincel que você tem que ter no seu kit, é um desse comum. Sabe aquele comunzinho que vem em todo kit de pincéis? Que é achatadinho, assim, ó. Normalzinho, não tem nada demais. Porque você, às vezes, precisa depositar a sombra no olho. Como, por exemplo, quando você faz aquele côncavo marcado e coloca só a cintilância no meio da pálpebra. Então, aí você vai precisar de um pincel assim pra você fazer esse depósito de sombra cintilante. Uma dica, se você quer deixar a sombra mais intensa, borrifa um pouquinho de água ou de fix plus ou de água thermal no seu pincel. Pega a sombra e deposita dando pressionadinhas. Aí a sua sombra vai ficar super brilhante. Esse aqui é dispensável, mas eu acho legal ter no seu kit. É um pincel lápis. Com ele você também consegue fazer bastante coisa. Você consegue iluminar esse cantinho interno, deixar ele bem clarinho. Eu sei que muita gente gosta disso, porque isso abre o olhar. Deixa o nosso olhar mais descansado, deixa a gente com cara mais jovem. Então, esse aqui é perfeito. Também, pra quem quiser usar pra escurecer um olho, deixar bem marcado o côncavo. Tipo aqueles olhos Brigitte Bardot, assim, sabe? É também super legal. Mas uma coisa, atenção, não use o mesmo pincel pra você clarear e pra escurecer depois. Você dá uma limpadinha no pincel, tá? Porque senão vai virar uma confusão sua maquiagem. E por fim, mais dois tipos de pincéis. Um de precisão, pra você fazer essa parte de baixo dos olhos, tá? Esse aqui é o da The Beauty Box. Ele é de precisão. E ó como que é o formato dele. Pra eu esfumar o lápis. Nessa parte, esfumar o lápis aqui, gente, aos cílios também. Esse é um tipo de pincel que também se encontra facilmente em outras marcas. Pincel chanfrado. O pincel chanfrado pode ser ou pequenininho assim, ou maiorzinho, tá? Tanto faz. É de gosto. Vai do que você preferir. Esse maior, eu gosto pra esfumar lápis, pra aplicar sombra nessa parte inferior também. Pra esfumar, às vezes, delineador e pra fazer sobrancelha. Esse aqui, o menorzinho, ele acaba sendo um pouquinho mais versátil. Porque ele, além de fazer sobrancelha, além de esfumar, dá pra você usar com delineador em gelo. Então, fica a seu critério. E eu queria deixar um recadinho. De novo, porque eu sempre falo isso. Não importa os pincéis que você tenha. Sempre mantenha eles limpos. Pincel limpo é igual maquiagem bonita. Pincel sujo deixa a maquiagem trastada. Não dá acabamento na pele. Não dá acabamento no olho. É outra coisa. Além das bactérias que acumulam nos nossos pincéis diariamente. Então, você não quer ficar colocando bactérias no seu rosto, né? Então, sempre limpe. Pelo menos de 15 em 15 dias, lave seus pincéis. Tem vídeo meu ensinando como lavar de uma maneira rápida, fácil. Rapidinho, tá? Então, lavem, tá bom? Não se esqueçam disso. As esponjas também. Agora eu vou dar dica de dois pincéis. Que assim, você não precisa ter. Mas se você quiser, é legal. Que é o língua de gato. É o famoso língua de gato. Que antigamente todo mundo aplicava base com ele. Eu não gosto de aplicar base com ele. Porque eu acho que ele deixa com uma alta cobertura. Agora, se você gosta de muita, muita, muita cobertura. Aplique com um pincel assim. Ele é legal também pra você, às vezes, depositar corretivo. Pra você passar um hidratante antes da maquiagem. Mas é um pincel totalmente dispensável. Não é um pincel que eu falo. Você tem que ter. Tá bom? Então, esse aqui é só uma dicasinha. Assim, esse é o A20 da Macrylan. Um outro que você também consegue trabalhar legal com ele. É esse pincel de precisão W907 da Macrylan. Ele é bem pequenininho. É outro que dá pra você fazer o cantinho lacrimal. Dá pra você depositar um glitterzinho. Mas ele também é totalmente dispensável. Tá bom? Então, esses aqui são, assim, diquinhas de dispensáveis. Que você pode comprar ou não. Tanto faz. Mas os outros são indispensáveis. Pra você ter um kit de pincéis completo. Agora, se eu fosse escolher dois pra você ter. Você fala, não. Os dois que você fala que eu tenho que ter. É uma esponja boa. Porque com ela você pode aplicar base. Você pode aplicar corretivo. Você pode fazer a pálpebra aqui. A base da pálpebra. Com ela você faz muita coisa. E um pincel de esfumar sombra. Você precisa ter um pincel redondinho, assim, pra você poder esfumar a sua sombra. Às vezes, o seu olho não tá saindo bonito. Porque você não tem esse tipo de pincel. Então, não deixe de ter esses dois. Pelo menos no seu kit. E a esponja, claro. Não precisa ser necessariamente essa. A Marisade, por exemplo, lançou uma agora calciane. Que é muito legal. É muito boa. E custa R$32, se não me engano. Tem a Beauty Blender. Que é a tradicional. A original. A que lançou esponja no mercado da maquiagem. Que é maravilhosa. Só que ela custa, em média, R$20. Então, hoje em dia, R$20 é quase R$100, né? E essa aqui, nos Estados Unidos, custa tipo R$5. E aqui no Brasil, custa R$45. Então, é uma boa alternativa. Mas, se você encontrar alguma outra que seja super macia. E que faça um acabamento legal, se joga e vai fundo. Bom, gente. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Se inscrevam aqui no meu canal. Compartilhem. Me ajudem a divulgar o meu espaço, né? De dicas. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão. Tchau. 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 Tchau.